Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre o algodão. Vamos fazer um balanço da safra que já se encerrou e já traçar as perspectivas para a próxima safra da cultura aqui no Brasil. Para ajudar a gente sobre esses assuntos, a gente recebe aqui o Milton Garbugio, ele que é presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Milton, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês aqui para a gente falar um pouco do algodão, já que hoje é o Dia Internacional do Algodão, é um evento que iniciou ano passado aí, no mundo inteiro hoje se comemora essa data tão importante, principalmente aos nossos produtores brasileiros, né, parabenizar todos os produtores aí pelo empenho e a dedicação nesses últimos anos aí, com essa iniciativa para a gente divulgar um pouco mais a questão do algodão no mundo e principalmente no Brasil. Milton, vamos começar falando da safra 19-20, a safra que já se encerrou, qual que é a análise que a Abrapa faz dessa safra, uma safra que começou com o produtor animado, estimulado, mas teve percalços aí no caminho, uma pandemia que mudou totalmente aí a forma de comercializar esse algodão, né Milton? Sim, terminamos a colheta da safra 19-20, há poucos dias aí, né, encerrou no Mato Grosso, é o estado onde se colhe até mais tarde, né, até início de setembro, tivemos aí uma colheta excelente, uma produção e principalmente uma qualidade, né, acho que nunca tivemos uma colheta de qualidade igual a esse ano, tivemos aí um período sem chuva desde o início da maturação do algodão, quando o algodão começa a abrir até o fim da colheita, né, então praticamente os beneficiamentos do algodão estão indo muito bem, sem umidade, o algodão está com uma qualidade excelente de cor e resistência, então as qualidades intrínsecas do algodão estão muito bem, devido nesse período sem chuva e também uma colheta boa, uma produtividade excelente, então encerramos uma colheta ali com um resultado excelente. O próximo ano aí, igual você disse, com essa questão de pandemia, tudo isso daí, dólar, ainda alto demais, o preço do algodão tem caído também um pouco, ele recuperou agora nos últimos meses aí, recuperou um pouco, não voltou o que era, né, mas ele está aí nos 65 centavos aí, que ele chegou a cair a praticamente até 48, 49, com uns dias aí, depois ele retomou um pouco esse preço aí, mas nós vamos iniciar um plantio aí, início de dezembro, fim de novembro na Bahia, com uma área de praticamente 13% menor que essa 19,20. Essa redução de 13% aí é um pouco relacionada à questão de preço mesmo, né, preço do algodão um pouco mais baixo, a soja e milho retomou bem a posição que vinha perdido nos últimos anos, então ainda bem que o produtor é feliz, porque ele pode ter opção, né, uma cultura ou outra, ele faz seus planejamentos e ele tem a opção de colocar o algodão ou milho, a soja, então eu creio que esses números aí já é meio certo, não vai mudar muita coisa, às vezes depende um pouco dessa chuva de início aí para plantio de soja, no caso do Mato Grosso, que é a maior área em cima da área de soja, planta algodão em janeiro, então depende muito dessas chuvas agora para que iniciem os plantios de soja agora e que dê tempo de colocar, põe o plantio do algodão dentro da janela adequada aqui, a janela boa para nós aí até fim de janeiro, até 30 de janeiro tem que se plantar o algodão, então esse período seco aí possa dar uma, vamos dizer, uma atrasada no plantio da soja e pode atrasar um pouquinho o algodão, não vamos dizer que está atrapalhando, mas ele pode levar esse plantio de algodão alguns dias a mais. Milton, só para a gente encerrar o assunto da safra passada, para a gente deixar bem marcadinho aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, quais que foram aí os índices finais de produção, de produtividade, para a gente ter essa ideia da safra passada? Olha, a safra passada, a gente, essa que está terminando, ainda tem bastante algodão para terminar de beneficiar, mas aí uma média, aí que a gente teve aí, uma média, no Brasil, vamos dizer, em torno aí de 290 a 300 a roubo, uma média entre um estado e outro, aí em torno de 1.900, 1.850, 1.900, 1.9 toneladas por hectare, né? De pluma. Então, a média boa, não vou dizer que é uma média histórica, mas é uma média excelente para o algodão e, igual eu volto a dizer, além de uma boa produção, tivemos uma safra de qualidade também, né? Então, é os números que nós temos aí dessa safra que acabou de finalizar aí. E aí, a comercialização dessa safra passada, o produtor conseguiu fazer ela ainda com preços antes dessas quedas? Sim, praticamente 70% dessa safra que a gente colheu, ela já estava vendida antes da colheita, né? Então, sim, esse 70% foi um preço praticado acima do mercado que está hoje. Então, se o algodão está sendo exportado, da mesma forma que quando ele é beneficiado, ele já está à disposição dos trades, e ele está sendo exportado. E também para o mercado também, até teve uma polêmica que vai faltar o algodão para o mercado interno, mas isso tudo é questão que os primeiros algodões colheram, está sendo exportado. Então, a pressa de exportar esse algodão para a gente travar esses preços aí, nesses dólares melhores aí, então é uma corrida. Então, isso é normal que agora, nos primeiros meses aí, a gente tenha, às vezes, uma procura maior do algodão no mercado interno. O mercado interno está pouco vendido, as fábricas brasileiras compraram pouco. E provavelmente, agora, com esses primeiros embarques aí, depois volta esse algodão no mercado interno aí, então as indústrias aí vão estar no conforto de novo. Mas o algodão está bastante vendido, nós temos aí praticamente um pouco do algodão que tem de passagem da safra passada, que acabou entrando nesse, vamos dizer, esse estoque de passagem aí, então nós temos um saldo ainda da safra 19, 18, 19 ainda, que se arrastou. Então, foi exportado bem, já terminou os embarques do algodão da safra passada, esse ano, até dezembro, a gente espera exportar um milhão de toneladas e vai ficar mais um milhão de toneladas para exportar de janeiro até junho, que é o que já foi vendido. E aí, para o mercado... Pode completar, Litor. E para o mercado interno aí, sobra aí, em torno aí, vai sobrar aí em torno de 800, 850 mil toneladas para o mercado ainda, que às vezes, essas 850 mil toneladas, ela possa ainda, é alguma coisa na exportação. Mas o mercado vai ter bastante algodão para o mercado interno ao longo do... até metade do ano que vem, vamos dizer. Até maio, junho do ano que vem, vai ter esse algodão disponível, sim. E aí, como é que estão as vendas para a safra 2021, que vai ser plantada agora? O produtor consegue fazer vendas? Ele segura um pouquinho esperando os preços? Como é que está essa situação de vendas, Milton? É, nós estamos entrando colher, plantando, vamos plantar uma safra aí com mercado mais baixo, vamos dizer, com mercado menor do que a da safra passada. Eu vou dar uma comode, se você entrar ali no mercado, você consegue comercializar a mesma coisa, né? Venda tem, venda tem, mercado tem. A questão, às vezes, o preço não é aquele que você praticou na safra passada. Se você vendeu a 70, 75 na passada, agora você vai vender a 65, 64, 65, 66 centavos. Então, não é o preço da safra anterior. Mas o mercado tem, sim. E aí, Milton, você comentou a situação de plantio. Nesse momento, o produtor de algodão esperando aí essa chuva para a soja, preocupa, deixa apreensivo? Como é que ele vai observando essas movimentações que podem impactar lá na janela de plantio? É, principalmente no Mato Grosso, né? No Mato Grosso que se planta a maior safra em cima da soja. Se tira a soja e planta o algodão. Nós estamos aí com uma previsão boa de chuva aí por esse fim de semana aí, dia 10 em diante, normalizar a chuva, né? Se essas chuvas vierem aí, pode ser que atrase alguns dias aí, mas não vamos dizer que vamos perder plantio, diminuir o plantio por causa desses dias aí de atraso. Mas se a chuva ocorrer conforme está a previsão, eu espero, ainda está tempo para a gente atender essa programação que foi feita, porque também o produtor já negociou produto, já negociou adubo, às vezes até semente, né? Então, fica difícil, às vezes, de tirar o pé dessa programação. Mas eu acredito que o tempo, a previsão está boa, está forte, eu acho que não vamos ter problema, não. Milton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para a cultura do algodão aqui no Brasil. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, até em função do dia 7 de outubro, Dia Mundial do Algodão, pode ficar à vontade. Sim, hoje é o Dia Mundial do Algodão. Eu espero que todos os produtores de algodão aí, que esse ano que possa vir também, pode ser um ano também que, não aquilo que a gente esperava, mas pode ser um ano de bons resultados de colheita, tanto na soja como no algodão, aí que a gente possa sair dessa crise, dessa pandemia, ter um ano aí novo para frente aí, cheio de esperança, com boas colhetas, bom mercado, com bons preços, né? Com esse dólar que tem que aproveitar, às vezes a gente travar alguma coisa que está bom, não está ruim, o dólar está alto, mas quando você converte para real, ainda está bom. Mas espero que nesse próximo ano aí, tudo de bom para o produtor, e também parabenizar o produtor, o cotonicultor brasileiro, por esse dia, esse é o segundo ano que a gente comemora esse dia, né? E que espero também que o produtor possa colher bons frutos no próximo ano e ter bons lucros e bons resultados nos seus negócios. Obrigado. Milton, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Prazer. Esse, o Milton Garbugio, ele que é presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, conversou com a gente para traçar um panorama, o cenário do algodão aqui no Brasil, nesse dia 7 de outubro, onde é comemorado o Dia Mundial do Algodão. O Milton destacando que o balanço da safra 19-20, que se encerrou nos últimos dias dos trabalhos de colheita lá no Mato Grosso, é bastante positivo, principalmente na questão da qualidade do algodão. O Milton destacando que essa é uma das melhores safras brasileiras em termos de qualidade do algodão. As lavouras passaram por um período bastante seco ali no final do seu ciclo, no período de colheita, o que ajuda bastante essa qualidade, ajuda bastante o beneficiamento do algodão nesse momento. Então, o Brasil veio dessa safra bastante positiva. Também na comercialização, o Milton destacando que 70% dessa safra já tinha sido negociada antes da colheita, aproveitando bons preços. Então, a queda drástica que a gente acompanhou nos preços do algodão no período da pandemia não chegou a afetar as negociações dessa safra 19-20. O produtor já estava bastante vendido, as exportações estão acontecendo. O Milton destacando a expectativa de fechar dezembro com 1 milhão de toneladas exportadas, mais 1 milhão até o meio do próximo ano. Então, uma perspectiva favorável, um balanço favorável para a safra 19-20 de algodão aqui no Brasil. Agora, pensando na próxima safra, a safra 20-21, que vai ser começada a plantar daqui a pouquinho aqui no país. Aí, o Milton destacando a apreensão do produtor nesse momento, principalmente o produtor do Mato Grosso, em função do atraso das chuvas para o plantio da soja, que pode diminuir a boa janela para o algodão. O Milton apontando que o período ideal para o plantio do algodão é o mês de janeiro, até o final do mês de janeiro, e que atrasos com a soja podem dificultar esses trabalhos. Apesar disso, a expectativa é de que as chuvas que estão previstas para esse final de semana em boa parte do país aconteçam, esse plantio da soja possa deslanchar, e aí ainda garante boas condições de plantio para a próxima safra. A Abrapa estima uma diminuição de área de 13% do cultivo de algodão nessa próxima safra, em função dos preços menores do que os acompanhados nos últimos anos. Mesmo assim, as perspectivas são boas da porteira para dentro, as expectativas de produção e de produtividade são boas, de qualidade também manter esse padrão alto do algodão brasileiro. A preocupação fica por conta do mercado, o mercado um pouco, o Milton destacando que existem negociações, existem oportunidades de vendas, mas os preços ficam abaixo dos praticados no ano passado. Mesmo assim, a alta do dólar ainda permite algumas movimentações favoráveis, alguns ganhos para os produtores, então é preciso ficar bastante atento a todas essas movimentações de mercado para essa safra que vem chegando por aí. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.